Fala, povão! Fiquei um tempinho sem jogar Mas tá beleza, só mostrar umas coisas pra vocês aqui Agora a gente vai passar aqui a cidade de Neblina Deixa eu ver, eu peguei a espada curta Eu voltei lá naquele cavaleiro e matei ele Acabei ficando com 7 sub-armas Eu não sei se tem como vender isso Tem que ver depois Deixa eu ver aqui Eu peguei também a chapa de cobre com ele Vou mostrar pra vocês De um jeito mais simples Eu já tinha pegado isso aqui no primeiro vídeo Só deixa eu ver se a gravação tá correndo tudo direitinho Tá Morcego não tinha nada Essa caveira aqui Essa caveira dá uma habilidade Pra Charlotte Pra ela invocar umas caveirinhas que jogam osso no inimigo Se o inimigo for do tipo que fica um pouquinho parado Vale a pena Porque cada osso que as caveirinhas jogam É bem forte E se você energizar Ela invoca 4 caveirinhas Então assim, dá pra fazer um combo legal em qualquer inimigo Chapa de cobre Machado Muito bem Esse aqui é um inimigo que eu matei Quando eu dei uma rodada aqui pelo cenário É bom saber que ele não tem nada Eu esqueci de mostrar uma coisa no outro vídeo também Você pode conversar com os personagens Ou melhor, você vê uma conversa deles Eles dão dicas né Sobre o que você pode fazer no jogo E aí? Você conversa de novo Ó Exatamente Deixa eu ver se tem mais alguma Ah Muito bem Deixa eu ver Machado eu te junto comigo não Mas é claro que tudo tem utilidade Deixa eu ver Mais uma Viu? Isso aqui ela tá avisando Isso aqui é a maneira dela de ensinar Que se você segurar um pouquinho mais de tempo A magia sai mais forte ainda É, aqui tá ensinando a usar o O toque na tela pra jogar Vambora Agora sim vamos começar pra valer Passar logo essa Essa dungeon Nossa, cara Cara Nesse jogo aqui eu sou totalmente adepto do machado Ó Quando você chega aqui pela primeira vez Vai ter um item É esse aqui ó Cadê? Eu acho que... É esse tiara de trevos Ou é... É assim Eu acho que é essa aqui ó Vai estar jogada no chão Você equipa nela e segue adiante Vambora Eu coloquei aqui no... No meu segundo monitor O mapa do jogo cara Pra eu... Porque eu deixei algumas coisas Eu deixei algumas coisas sem... Sem pegar no primeiro vídeo Mas quando eu passar por lá de novo eu lembro Deixa eu ver Não tem nada aqui né Muito bem Alcança meu filho Muito bem E aqui ó Se você passa aqui você derruba tudo Nossa detalhismo No 12 Aqui vai ter uma missão Mas a gente só vai fazer mais tarde Por enquanto não dá nem pra... Pra acionar a missão Ô Caramba não dá pra... Não dá pra cortar vestido longo Vamos equipar nela Hum... As coisas que a gente pega aqui aumentam um trisquinho só os status cara Outra coisa que eu esqueci de falar Sempre que você bater nesses objetos do cenário pra... Pra largar coração Se a sua magia estiver cheia ele vai largar dinheiro Ao invés de coração Então se você tiver... Deixa eu ver aqui Coraça de couro Vamos ver se ela é melhor do que a coraça de... Cobre Não Aí ó Eu ia pegar um... Eu ia pegar uma coraça aqui jogada no cenário Mas já havia possibilidade de eu pegar uma coraça melhor É por isso que é bom você pegar os itens dos bichos Eu vou fazer o seguinte Tem uns itens que eu gosto muito que estão nessa fase aqui Se eles não aparecerem durante o gameplay Eu vou voltar aqui e ficar pegando eles Vou matar os inimigos até pegar os itens e depois eu continuo o gameplay Deixa eu olhar o mapa aqui rapidão Cara Eu não tenho como olhar o mapa aqui porque o emulador tá numa tela só Eu tô olhando o mapa aqui na lateral Ó É... Aqui é um ponto que eu fico pegando o nível ó Ó Porque esse monstro aí ele larga Eu vou colocar o fogo porque o fogo é mais fácil para matar ele Essas caveiras podem demorar um pouquinho Aí ó Esse monstro aqui ele larga uma jaqueta cara Deixa eu ver aqui o guia Aí ó Ele tem dois itens Um com dificuldade de duas estrelas e outro três Eu não lembro qual é o outro item dele Um deles é uma jaqueta cara E aumenta muito a defesa Então eu vou fazer o primeiro corte desse vídeo Vou ficar aqui um pouquinho até pegar esse item Então... Espera um pouco aí povão E aí pessoal Pronto Tive que matar ele bastante aqui cara Olha o que que ele larga Olha lá Ele larga uma jaqueta preta e a falchon Na verdade a jaqueta era o item que... Que era mais fácil de pegar É... Mostrar aqui Essa é a espada que eu acabei de pegar com ele Eu gosto mais... Eu gosto dessas espadas que bate nesse ângulo assim Do que essas que... Bate tipo o Alucard né E... Cadê a jaqueta preta? Aí Ela diminui um pouquinho a defesa Mas ela aumenta o ataque, a força e o... E a com né Que não sei o que que é Acho que é condição, sei lá E agora a gente continua Opa, vai ser bem mais fácil quebrar coisa do cenário que isso aqui Do que branco É, não sei como que a defesa dela aumenta com isso Mas... Vambora Opa Colete de cor Deve ser dela também né É... Vai baixar a inteligência E aumentar a defesa Beleza Deixa eu ver aqui onde que eu to Cadê o mapa Ah, tinha um save aqui Ainda bem que eu olhei o mapa Já tava passando batido pelo save Vamos salvar logo né Que eu to um tempo pegando o nível aqui Pra evitar problemas Nossa, o bicho já tá morrendo com um ataque só Eu tava matando ele com 3 Muito bem Enquanto eu não gastar magia Tudo que eu destruir vai dar dinheiro Ai Tem um segredo com esse bicho aí, ó O problema é essa água viva Eu quero te matar ela primeiro Vou mostrar um segredo pra vocês Ele ataca você, ó Vou ficar muito feliz se você me atacar Olha lá Mas, se você trocar pra Charlotte I love you Toma, desgraçado Hahaha Nossa O cara se declara pra ela, cara Ah, ele tava precisando tomar 2 ataques Beleza, mas ainda tá bem fácil Nossa, tô quebrando tudo com uma espada só, agora Tem uma espada ali, mas Provavelmente não vai ser melhor do que a que eu tô Vamos dar uma subida ali, rápido Deixa eu ver aqui Certo, meu filho, uma espada desse tamanho Nossa, agora ele largou outra chapa de cobre Vamos subir aqui rapidinho O que que é isso aqui? Claymore Hum, obviamente ela é mais fraca Cara, tem uma saída aqui Deixa eu olhar bem Ah, não Essa saída é a continuação Ainda bem que eu tô olhando o mapa aqui Aqui embaixo tem uma Ah, ó, tem uma habilidade Ataque duplo O primeiro ataque duplo do jogo A combinação básica Tá, você aperta pra cima e X Que X é o botão de trocar personagem, né Pra cima e X eles fazem o ataque combinado Muito bem Vamos fazer aqui Legal Só que gasta uma lepa Tem um caminho secreto aqui Muito bem Gasta uma lepa da sua magia Cara, eu não lembro o que que essa aprendiz de bruxa solta pra gente Eu acho que ela dá um chapéu Ah tá, aqui também é uma passagem secreta Muito bem Ela dá um chapéu de bruxa E um outro item que eu não lembro qual é O que que é isso aqui? Não é algo ameaçador Mas talvez sirva pra distrair os monstros Avião de papel Aqui é o seguinte Você quebra esse lustre E a moeda E se você tiver com a magia cheia Vai cair uma moeda O valor da moeda vai fazer sair uma comida dali Beleza, vamos ver Beleza Muito bem Saiu um rolo de trigo Lá de novo Dessa vez saiu uma moeda de prata Vamos ver o que que vai sair Opa Eu vou ir mais uma vez Eu não vou ficar aqui até Tentar pegar toda a comida que tá dentro desse negócio Saiu outra dourada? Tomara que não seja... É, era mesmo Vambora Mas é só pra vocês saberem né Cada valor de moeda sai alguma coisa dali Aqui tem o garçom Se você demorar demais o garçom Deixa eu ver isso aqui Torta cremosa O que que é isso aqui? Bolo de chá verde Se você demorar demais Aquele garçom ali Prepara uma bebida E joga em você E aí você perde vida Provavelmente é ácido né Cara, eu acho muito massa dar esses golpes Pra frente e não pra trás É a... É a física de Castlevania né Opa Bom que mesmo se eu errar o ângulo do ataque Eu ainda acerto cara Tamanho dessa espada Muito bem Prosseguindo Agora a gente vai em frente Tô dando uma olhada rápida aqui no mapa Beleza Ui Que bicho chato velho Opa Sandálias Vamos ver Ó, serve pra... serve pra ele Abaixa a defesa E pra ela Ah, pra ela vai aumentar com certeza Porque ela não tá com nada né Diabinho Deixa eu ver Deixa eu ver se esses diabinhos largam alguma coisa Esse cara larga item também Eu vou voltar aqui depois pra pegar Ela larga dois O diabinho larga um Hehehe Muito bem Não tem nada aqui Não tem nada aqui Vamos embora Ui Que cagada Uh, ainda bem que o Esquerdo tá morrendo numa só Ah, uma roupa de pobre De novo Cara Cara, tomara que eu consiga Que eu consiga pegar o item que eu gosto, cara O machado O machado é tipo essa espadona aqui Pesado Mas... Ele pega dois hits, cara Chicote de couro É... Não Pô, aqui... Aqui é chato hein Pra dar o pulinho Ah, consegui Beleza Muito bem Aqui tem duas saídas né Acho que tem que vir por aqui primeiro Pra pegar um item Aí, pelo caminho de baixo você continua Muito bem Pô Tem que dar muito valor ao dinheiro nesse jogo aqui, cara Uh... Uh... King Apple Ah, o teleporte, beleza Isso vai me ajudar quando eu vier... Quando... Opa Quando eu for voltar aqui pra... Quando eu for voltar aqui pra pegar os itens desses mosqueteiros aí Deixa eu ver aqui... Salto alto vermelho Por favor né, se isso for pra... Pra ele Não, capacidade é a mesma Então vamos equipar esse Ih, mano, uma pena que não dá pra gente ver Ah... Outro ataque duplo? Ah... Muito bem Esse aqui é um que os dois se unem e fazem um ataque com um raio que vai pra todo lado Tem inimigo que simplesmente não perde vida, cara Pra isso, então... Ainda bem que a espadada desse mosqueteiro arranca só dois Vambora, agora sim Eu não... Opa Essa água-viva não morreu Eu não tô lembrando exatamente qual bicho que larga o machado pra gente usar mesmo como arma principal Quando eu lembrar eu volto lá pra... Eu volto lá pra ficar matando esse bicho seja lá qual for E... E pegar o machado Porque eu gosto de ir o jogo inteiro com o machado Eu só troco o machado quando eu pego o machado dos melhores Ô caramba Olha só Não, não é por aqui não? Eu vi o caminho ali no chão Dinheiro aqui, milão Ó, um save, beleza Muito bem Ó, tem uma... A gente já tá na metade da dungeon Cara... Aqui a gente tem que apertar esse bot... Em nível automático? Ué Ué Deixa eu ver Ué, mas o carrinho vai sem mim Olha só Mas eu sei porque, só seria pra você voltar, né Ah, o carrinho não... Sem o carrinho a gente não passa, caramba Não lembrava disso não, cara Deixa eu ver se ele vai voltar Ué Ué, mas como que eu subo nele a tempo? Tem que ter outra maneira, peraí Eu não tô me lembrando Eu realmente não tô me lembrando Ah, putz Que burro que eu sou Peraí Isso Caramba Deve ser eu fui burro demais Esquecendo como que fazia Nossa, o carrinho se destrói Pode voltar, querida Muito obrigado O bicho tá morrendo num golpe só Oh Esqueci de escolher o inimigo Esse aqui não tem nada Morcego tem Água viva também tem um item Esse aqui tem um Dificuldade 5 estrelas, cara Deixa eu ver aqui Hum, esse lugar aqui É uma subida sem saída Muito bem Muito bem Eu acho que Eu vou ter acesso a esse lugar Por... Eu acho que... Ah, um teleporte Tá, mas dá pra subir, né? Tá Ah tá, aqui em cima a gente não tem como voltar agora É... ventos cortantes Deixa eu pegar isso aqui Tá bem É... 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 Tá... Aí deu pra perceber que vai ser um pouco difícil, né? Não... 44... Hum... O fogo... O fogo é melhor porque... Ele acaba pegando duas vezes, né, cara? Na curta distância Mas o vento não... Parece ser uma boa opção também Cadê? Ah tá, matei ele ali na parede Só faltava ele largar o item ali dentro da parede, cara Eu não ficaria surpreso, não Que isso? Pressione R para seu parceiro atacar usando seu feitiço sub-arma Tá, aperte ele Ah, ela entra e usa o fogo Ah... Isso vai ser hotel Uh... Não! Cara... A sensibilidade do analógico do Play 3 Tá sendo meio mortífero pra mim aqui Beleza Vamos embora Aqui é um save, muito bem É sempre bom salvar Ah... Salvar Ah... Adoro machado, guri Ui... Caramba, que sorte Haha... Tá pensando o que é, rapaz Opa, pegou duas vezes Que lindo Ui... Ui, caramba Para Muito bem Esse lugar aqui é grande, hein Ô meu... Esse analógico me mata de vez em quando, hein Deixa eu ver se dá pra sentar aqui Olha que cara metido Ela fica lendo o livro se você segurar pra cima E ele fica todo metidão É... Acho que não deve ter mais nada nesse lugar aqui Opa, tem sim O que que é isso que eu peguei agora? Foi isso aqui, né Um manto Tá... É... Ah, pra ela é bom Muito bem É... Tá meio difícil matar esse diabinho aí Ah... Ainda bem que ele veio atrás I love you Nooooooo Hahaha... Que sacanagem Nossa, o diabinho só não morreu porque... Ele ainda tava surgindo na tela Deixa eu ver aqui, não tem nada Muito bem Nossa, o bicho apareceu já apanhando Ah, tem uma entrada aqui em cima Tá, o que que é isso? Sapatos de freira Deve ser pro... Pro Jonathan, né? Hum... Ah... Pera aí... Ó, pessoal, quando vocês encontrarem Esse sapato de freira Não vendam, cara Não desfaçam dele Porque uma das missões Que o Vienton vai pedir É pra Charlotte vir vestida de freira Pra ele ensinar uma magia pra ela Parece fetiche, né? Mas a magia que ele vai ensinar é muito boa Então, sempre que você encontrar peças de roupa de freira Guarde, porque só tem uma no jogo todo De cada peça Nossa, a primeira espadada que eu dei nele Que é... Ele soltou a espada Então, esse sapato de freira aí Você pode achar algo melhor Mas não joga fora Muito bem Acho que aqui é o save, né? Eu lembro desse lugar aqui Ótimo Vambora O chefe tá ali em cima Tem dois diabos aqui Ih, não foge não, isso Ai, primeiro chefe do jogo, caramba Nossa Opa Ai 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 Tô pro lado errado Nossa, vou morrer Ai, eu mandei pro lado errado Ai, eu mandei pro lado errado Ai, não Caramba Ai, não Ah, não Ainda bem que eu fiz um save Pera aí, vou dar um corte Beleza, vamos de novo Eu não posso perder Cara Cara, não tem como cortar essa cena de novo Vai, 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 vai Caramba, isso aqui pra um primeiro chefe tá sacanagem, bom Isso Nossa, já vai fazer isso aí Bem, pelo menos É meio programado, né? Olha só Pô, minha magia tá acabando muito rápido, cara Ai Olha só Vai Ufa, ainda bem que pega de costas Porque se eu virar eu tomo um golpe dele Beleza, agora vai Ai, não, não, não Vai Ufa Muito bem Eu acho que essa cabecinha que morreu aí no final Tem ela em outros Castlevania, né? Eu me lembro que tem Não lembro agora em quais Eu acho que no Sinfonia da Noite tem Aí, ó, esse é o segredo Ah, não é tão simples assim não, rapaz É só o começo do jogo isso aqui Epa Ravena? Quer dizer Não, é só outra garota roxa De cabelo roxo e pele cinza Hum 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 Sim Eappos Ai 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 O chicote não quis agir na frente dela Estranho, né? Ah, esquece Espera, vamos voltar lá e salvar? Porque você sabe como é, né? Acidentes podem acontecer no caminho Tipo esse que aconteceu comigo agora Morri uma vez pro chefe Muito bem Agora eu tô tranquilo Deixa eu ver, eu tô no nível 9? Não é Oh, achei que ia pegar o bicho com uma espadada É, agora eu tô no nível 10, beleza Vamos lá, tem que passar direto, né? Não tem nenhuma passagem secreta aqui Ah, uma habilidade, olha só Pular no ombro do parceiro Ah Vou na cabeça, né? Muito bem Ai O mosquito pousando no meu braço aqui Me atrapalhando Olha, é abinho Pronto Acho que é aqui que tem que deixar ela Ai Ai, que odeio fazer essa parte, cara Qualquer errinho Ah Não cai, não Tem que ficar na borda Ah Eu odeio quando isso acontece Você tenta corrigir Aí, nossa Você dá um passo pro lado e já cai Ah Eu tenho certeza que eu consigo subir ali, cara Ah Tinha que ser por baixo mesmo É Vamos ver Uma capa Ah Acessórios dois Beleza Fiquei um trisco mais forte Ui Não era pra cair Uh Deixa eu ver aqui Que sala é essa Tem um item aliás Uma espada Por enquanto não tem como pegar Óculos deve ser pra ela, né? Não? Nossa Não serve Ir nele Não Também não Vambora Só terminar essa dungeon aqui Vou melhorar esse quadro Nossa Capoteio Capoteio Onde é a BIM? Que lugar é esse aqui? Opa Pera aí Deixa eu voltar Agora que fui ver ali Quase que eu deixei pra trás Olha só Ainda bem que eu tô com o mapa aqui, cara Olha só O que que é isso? Smoke em preto Cai ataque Aumenta defesa Sorte aumenta também É Vale a pena Deixa eu ver se tem alguma coisa melhor aqui pra ela Não Boa Quase que eu passo direto Cara Eu só tô usando o mapa Porque de fato Eu não lembro mesmo É bom que agora vocês já sabem também Cara O bicho já estava largando o machado Quando eu entrei no cenário Deixa eu ver aqui Tá Aqui é um lugar Caramba Caiu outra jaqueta Eu me embanando com os comandos desse jogo Ah o machado Ele era um item do cenário Cadê o cara Cadê? Que beleza Garoto Tem gente que não gosta dele Por causa disso Eu gosto Eu gosto porque ele pega duas vezes Então agora eu acabei de dobrar O meu ataque Sacanagem Poder sair depois Aí ó Nossa Agora eu vou arrancar mais E com chance de pegar duas vezes Bem agora eu não preciso dizer que Eu estou preparado para ser o adepto do machado Ah moleque Peguei a mão walker Mão walker serve para aquela derrapada para trás melhorar Mas Não é Não é boa para defesa não Então Muito bem Agora as coisas vão mudar Machado Machado é o meu item favorito Aí ó O garoto Pega duas vezes Onde que eu estou aqui? Deixa eu ver o mapa Hum Muito bem Opa Estava muito longe Por isso que não pegou duas vezes Quero sentar nesse trono Mas não dá No Em alguns castelhanes Eu acho que no Dawn of Sorrow Oh O bicho virou uma habilidade Ah tá Mas essa habilidade eu já tinha Fiquei fechado Feliz atoa Vamos ver aqui Ah Caveira caiu sozinho Putz A misericórdia Volta aqui Bicho chato É aqui Eu acho que vai ser aqui em cima Isso Espada longa Não É machado O rapaz aqui é machado Sou adepto do machado Nesse jogo Muito bem É Tem que ser na parte de cima Tem que dar um pulo Muito preciso Isso Vestido de veludo Não Tive que fazer outro corte Tive que fazer outro corte pessoal Foi mal Mais interrupções Beleza Nem lembro agora o que eu tava fazendo Tinha acabado de colocar um Um acessório novo Um acessório novo Ui Parei entalado Ah você também atravessa a parede Negão Tá pensando o que Aqui não tem nada A gente tá quase terminando de dar A volta Opa Enquanto pulo o objeto Chame seu parceiro Pra me ajudar Ah não tá Isso Pronto Só isso Só que aqui a gente volta Pra ir embora Mas teve que vir Ai peraí Agora tem que arrumar o fone de novo A gente tem que vir por aqui Só pra terminar de Explorar Cara se eu não estiver enganado Acho que é melhor ir com o Charlotte aqui Por causa disso Aqui vai ter mais inimigo ainda Se eu não estiver enganado Nossa Caramba Nossa Aqui é bom pra ganhar nível Uh Muito bem Aumenta a constituição Ah constituição Tipo Aumenta a defesa Força Por um certo tempo Opa Pronto É realmente Vamos ver Peraí Cadê o Ela aqui? É ela Cadê o Ventos cortantes Aí ó Não é eficiente Porque não pega Não pega A quantidade De vezes Muito bem Apesar de que eu posso Colocar aquele aumento De constituição Dela Deixa eu ver aqui Aumentar a constituição Não dá pra ver aqui Na telinha de cima Mas deve ter aumentado A constituição dele Aquela sala que a gente passou Aquela hora Muito bem Mas eu mando ela Eu mando ela entrar E usar a magia Aí o O Jonathan fica mais forte Temporariamente Claro Mas já ajuda Cara Eu não vou voltar aqui Pra tentar pegar o O item desse olho Aí ó Mas nem Só se eu fosse um Masoquista Opa Passei direto Tinha que pegar o teleporte Beleza Ai garoto Ah Agora aparece o mapa Muito bem Deixa eu olhar o mapa Aqui Normal Pra ver se eu esquivo Ah tá Bem naquele corredor Ali na parte de baixo Onde a gente pega O trenzinho Tem uma passagem No teto Mas por enquanto Nem dá pra subir lá Passar a outra passagem Beleza Ah beleza Esse foi Esse foi o primeiro quadro Pessoal Ainda tem muitos Pra passar E Eu vou ficando por aqui Quando a gente sair A gente fala lá Com o cara Vai ter umas missãozinhas Que ele vai pedir E aí até a gente Pegar o caminho Pra chegar no segundo quadro Vai ser o próximo vídeo Aqui praticamente Já finalizamos Tudo que podia ser feito Até o momento Eu vou voltar Pra pegar alguns itens Com alguns inimigos E aí a gente continua Falou povão Até o próximo vídeo Fui E aí Tchau.